O jeito que tá aqui é piso seco, que ele tá bem encardido, aí você só espalha, só já bate um pano já, não é jato, tá? Não precisa fazer força não. Se tivesse jato já, agora é só bater o jato. Eu não sei, eu pensei em pedir até pro meu vizinho, meu vizinho que tem. Mas esse aqui desse piso aqui não precisa não. Você de vez em quando a gente pede pra ele, quando quer dar uma clareada, pode. Nossa intenção já era pra um ano trocar esse piso, eu falei, nossa, vai dar um trabalho, ó. Fica novo, de novo, né? É não, tem dois anos que eu fiz mais ele assim, ó, encardinho. Tá chatinho pra ficar aqui. Eu acho que foi o rapaz que depois foi cortinho, né? Aqui raspa silicone, né? É silicone, eu acho que é silicone. Aí, cadê o mangueiro não enxágua pra você ver? Claro, meu bem, eu não vou ter que trocar, ele falou, você vai ter coragem. Não, tá novo, seu cristianosinho. Eu não tô falando, tá muito feio. Você enxágua. Um beijão desse aqui, tá? Fica bonito. Pode enxágua? Pode. Enxágua ele ali, depois você pega uma caquinha e raspa essa pelotinha dele. Pode molhar, né? Não, pode ficar pra ver. Fica bem bonitinho. Olha o radinho dele, ó. Dá gosto, né? É, não, é a cor que tem que ir lá. É, eleita aí. A pedra, ele também fica limpinha. É, tudo que eu fui cardíaco. Fica louco, pá. Não, não. Fica 10 anos de hoje. É. Aí, eu só te aguardo, cara. Jogou por igual, você viu? Limou, jogou na peça? Você lagoa onde você quer limpar, você pega a vassourinha, você não precisa nem fazer força. Rapidinho, você tá com o piso novo, vim de novo. É, o silicone não mesmo. Só as plaias da faquinha saem. Não é um estilete ou uma faquinha? Um nudo, né? Uma faquinha. Pronto, pôr de novo a peça. Pronto. Pronto. O que é isso?